Seguindo a série de tutoriais do curso de Tecnologias Livres na Criação Artística sobre produção de áudio com tecnologias livres, após a gente ter visto como fazer a instalação do sistema operacional KX Studio 14.04, que é um sistema que a gente está utilizando durante o curso, a gente vai ver como configurar o áudio do nosso computador, utilizando a interface de áudio virtual Jack e utilizando o programa Cadence, que é esse que está aqui na tela, para fazer as configurações do sistema Jack. Primeiramente, antes da gente ver como fazer as configurações, a gente vai dar uma olhada em uma imagem retirada da internet aqui, que descreve a arquitetura de áudio dos sistemas operacionais GNU Linux, para a gente entender um pouco o que está acontecendo por baixo dessas configurações que a gente vai trabalhar. A primeira camada aqui embaixo é o hardware, então é a placa de som do computador, é a parte física do computador, a placa de som, as caixas, o microfone, toda a parte material física da sua máquina. Logo acima do hardware, então, a gente tem a camada dos drivers, dos quais o conjunto mais importante é esse chamado Alsa, que é Advanced Linux Sound Architecture, arquitetura avançada de som no Linux, que é o conjunto de drivers que a gente usa prioritariamente na maior parte do tempo. Esses drivers aqui são os drivers para placas de som FireWire, que não é o nosso caso nesse momento, e esse outro é um conjunto chamado Open Sound System, que é um conjunto alternativo ao conjunto de drivers do Alsa, que a gente também não vai estar utilizando. Então, a gente vai se concentrar no driver Alsa e, então, aqui a gente vê o Jack, que é o programa, a interface virtual de áudio, que vai utilizar esses drivers para acessar o hardware e a gente poder entrar e sair áudio do nosso computador. Todos esses programas que estão aqui do lado são programas, de certa forma, alternativos também ao Jack e a gente não vai dar, então, atenção a eles, porque o principal do KX Studio é o Jack. Uma vez que a gente viu, então, essa arquitetura, essas camadas que compõem o processamento de áudio nos sistemas operacionais GNU Linux, a gente pode dar um pouco de atenção para as configurações, então, do áudio. A gente acessa o Cadence, por exemplo, aqui pelo menu Iniciar, você encontra logo o Cadence aqui. Ok, então, vamos dar uma olhada nessa interface Cadence, na interface do Cadence. Primeiro, a gente vai estar utilizando essa interface visual, esse software chamado Cadence, mas existe um outro software importante também que faz a mesma tarefa do Cadence, que chama QJack CTL. A gente vai utilizar o Cadence porque o Cadence é o padrão do sistema operacional KX Studio, que é o que a gente está utilizando, mas mesmo aqui no KX Studio, vocês podem ver que a gente também tem o QJack CTL. Ele tem uma outra interface, porém, os parâmetros de configuração do Jack são os mesmos nos dois softwares, e a gente vai estar observando esses parâmetros logo mais. Aqui dentro do QJack CTL, eles estão aqui em Setup. Você vê uma série de parâmetros aqui que eu vou comentar lá de dentro do Cadence, mas que são as coisas mais importantes que a gente precisa memorizar. O QJack CTL é o padrão, é o programa utilizado para configurar o Jack por padrão no Ubuntu Studio. Então, se você está utilizando o sistema operacional Ubuntu Studio, normalmente você vai estar utilizando essa interface aqui e não o Cadence. Como a gente vai trabalhar com o KX Studio, então, a gente vai priorizar o Cadence, que é um software que faz mais ou menos a mesma coisa que o QJack CTL. Pois bem, aqui na interface inicial do Cadence, a gente tem um status do sistema Jack, se ele está rodando, se não está, e quais são as configurações atuais. Mas as configurações propriamente ditas, então, estão aqui dentro dessa aba, desse botão Configure, Configurações. Essas instruções, essas configurações que a gente está fazendo aqui no Jack, são importantes porque elas dizem como o computador vai acessar e processar os dados de áudio, e isso influencia diretamente na performance da máquina no processamento de áudio, o que o computador é capaz de fazer em se tratando de processamento de áudio. Então, essas configurações aqui são muito importantes, e elas são as mesmas se você estiver utilizando o QJack CTL. Vamos lá. Aqui na aba de Configurações, então, do Jack, a gente tem três abas. Essa última a gente não vai dar atenção, porque é uma parte que ainda não está implementada. O mais importante está aqui, dentro do motor do Jack, então, Engine, a gente tem algumas configurações importantes. Vocês podem tomar como referência essas configurações que eu estou utilizando, ou testar configurações próprias. Eu não vou fazer uma explicação exaustiva também, de todos os detalhes de cada item da configuração, mas mais vou mostrar as configurações que eu estou utilizando, que são configurações que funcionam na maior parte do tempo, em computadores de médio a bom, digamos assim. A primeira coisa que a gente tem que garantir é que esteja marcada essa caixa real-time. Isso significa que o computador vai estar sendo instruído a processar áudio em tempo real, que é o tempo mais rápido possível, na verdade, considerando a latência, que eu vou falar daqui a pouco a respeito disso, mas ele está processando o áudio na maneira mais rápida que ele consegue, para que a gente não tenha atrasos no áudio. Esse dado aqui, real-time priority, é a prioridade que a gente atribui para os processos de áudio em relação aos outros processos no computador. Essa prioridade vai de 0 a 100 aqui no computador, mas a gente trabalha normalmente com prioridades acima de 80, na verdade. Você pode configurar de 80, 85 ou 90. Eu costumo deixar 90 para que os processos de áudio tenham a maior prioridade possível dentro do limite das configurações de áudio. O limite seria 90, na verdade. Acima de 90 é só para outros processos mais importantes do computador, processos de hardware e outras coisas. Essas outras duas configurações aqui, essa aqui se refere ao tempo de espera que o jack tem em relação a programas. Programas que se atrasarem muito em se comunicar com o jack vão ter sua conexão com o jack encerradas. Então, você pode deixar o padrão que é 500 milissegundos mesmo, não precisa alterar esses dados. Esse dado aqui de client timeout. Port max se refere à quantidade de portas, de entradas e saídas que a nossa interface virtual vai ser capaz de gerenciar. Por exemplo, se você está gravando um áudio, uma banda, com várias entradas de áudio, com várias camadas de áudio sendo gravadas ao mesmo tempo, esse aqui é o máximo de portas possíveis. Então, você nunca vai poder estar trabalhando com mais do que 256 canais de entrada e de saída. Parece muito, mas em algumas situações a gente precisa aumentar essa taxa aqui para outros valores, como 512 ou mais. Ou, quando a gente está realizando tarefas mais simples, com poucos canais de áudio, a gente pode utilizar 128. Eu, por padrão, deixo em 256. Essas outras configurações aqui de baixo são mais avançadas e a gente não precisa mexer nelas por enquanto. Na segunda aba, então, que é talvez a mais importante de todas, a gente vai ver, primeiro, qual é o driver que o jack está utilizando. A gente viu lá que a gente vai utilizar os drivers do conjunto de drivers do Alsa. Então, a gente deixa marcado aqui. Esse driver dummy serve só para fazer pequenos testes, para fazer pequenos testes de áudio no computador. Então, a gente não vai utilizar esse driver. Esses outros drivers aqui são os drivers de FireWire, que também a gente não vai utilizar. E a parte de rede, como a gente viu, ainda não está implementada. Então, a gente vai deixar marcado a parte de Alsa, que são os drivers que a gente vai utilizar. Aqui em cima, a gente vai dizer para o computador qual é a interface, qual é a placa de som que está sendo utilizada nesse momento. A gente, clicando aqui nesse menu, ele demonstra todas as opções que eu tenho conectadas ao meu computador. A gente está utilizando, nesse momento, a placa de som interna do meu laptop, que está descrita aqui, através desse nome e a parte analógica, a parte física que eu vou utilizar. Então, a gente escolhe aqui a placa de som, depois eu vou utilizar uma placa de som externa para demonstrar o exemplo também. Mas, nesse momento, a gente está usando a placa do próprio computador. Aqui embaixo, a gente descreve quantos canais de entrada e de saída tem essa interface. E esses números precisam estar de acordo com essa interface, senão a gente não vai conseguir inicializar o sistema jack. Então, a gente tem que saber quantos canais de entrada e de saída tem a nossa interface de áudio. Normalmente, as interfaces de áudio internas de computadores, de laptops, tem duas entradas de áudio e duas saídas. São duas entradas de microfone e alguns computadores têm entrada em linha e duas saídas, que são as duas caixas, da esquerda e da direita do computador. Aqui do lado, a gente tem algumas opções. Essa opção duplex mode, quando você habilita ela, você é capaz de dizer que você está utilizando uma interface específica para a entrada e outra interface, por exemplo, uma placa de áudio externa, para a saída. Você consegue trabalhar com duas interfaces de áudio ao mesmo tempo, se isso for necessário. No nosso caso aqui, em geral, a gente utiliza a mesma interface de áudio tanto para a entrada quanto para a saída. Então, eu vou deixar desmarcado a parte de duplex mode. Essas outras caixas aqui são preferências que você pode ou não marcar, a depender da placa de áudio que você está utilizando. Se ela provê maneiras de monitorar o áudio através das portas de monitor da placa, se você vai fazer a monitoração de áudio pelo hardware, e se vai fazer medições do áudio utilizando o hardware. Eu vou deixar todas essas opções desmarcadas, por enquanto, que são opções que a gente usa em momentos mais específicos para tarefas específicas e não são importantes agora. A parte de propriedades mais importantes dessas configurações do Jack, então, são essas aqui que a gente vai ver nesse momento. É a taxa de samples, que é a sample rate, o tamanho do buffer e o número de buffers por período. A primeira configuração diz respeito à taxa de sampleamento que está sendo utilizada por padrão no áudio do computador. Essas taxas variam em alguns valores pré-definidos e dizem respeito à qualidade, à resolução que o áudio é amostrado, tanto na entrada, na conversão de áudio analógico para digital, quanto na saída, na conversão de áudio digital que está dentro do computador para analógico novamente. A taxa de samples que costuma dar menos problemas, a mais indicada para a utilização dos sistemas Gnolinux é essa taxa que a gente está utilizando aqui, de 48.000 Hz. 48 kHz. Então, eu indico que vocês utilizem essa mesma taxa nas configurações de vocês. A segunda parte que diz respeito ao tamanho do buffer, o computador trabalha com dados de áudio em pacotes. Ele não trata cada sample individualmente. Ele organiza o processamento de áudio em grupos de samples, em grupos de amostras de áudio. Aqui a gente está configurando que tamanho tem esses pacotes, esses grupos. Isso vai ter uma interferência direta na latência do computador. E eu vou falar já já sobre latência. E aqui embaixo a gente tem, então, quantos períodos são, períodos de processamento são utilizados no cálculo de cada buffer. Isso também tem um impacto direto na latência do computador. Então, antes da gente ver, para a gente entender melhor o resultado que tem isso, eu vou falar um pouco sobre latência. Utilizando algumas imagens aqui retiradas da internet também. Hoje em dia, qualquer computador, praticamente qualquer computador que é vendido hoje em dia, é capaz de processar áudio e fazer diversas tarefas com áudio, mesmo que sejam computadores baratos, que não tenham interfaces de áudio boas, etc. A diferença entre um computador menos capaz e um computador melhor, mais caro, mais capaz de processamento, é justamente quais são as tarefas que você pode realizar no computador sem ter problemas, digamos assim, de processamento e sem ter atrasos no áudio. O atraso, que é o que a gente chama de latência, está explicado aqui nessa imagem de uma maneira bem didática. Por exemplo, se a gente tem um microfone que está capturando a voz de uma pessoa, como a minha voz nesse momento. Então, a voz aqui é um sinal físico, ainda que é convertido para um sinal elétrico pelo microfone e a nossa placa de som então vai converter esses sinais elétricos de microfones em dados digitais para o nosso computador. Mesmo nessa parte de conversão, aqui nessa parte de conversão analógica, você vê que a latência ainda é inexistente, ela está em zero, porque no mundo físico não existe latência. A latência é introduzida a partir do momento que a gente converte esse áudio para um sinal digital, para uma informação digital. Então, no momento que esse áudio é convertido, já é adicionado um atraso. Só a conversão em si do áudio que está entrando no computador já gera um certo processamento do computador que vai demorar um pouquinho para acontecer. Tudo que passa por dentro do computador, por mais rápido que seja, leva algum tempo para ser processado. Então, já é adicionado alguma quantidade de tempo, de atraso no fluxo que esse sinal de áudio tem entre a entrada e a saída de volta, por exemplo, para um fone de ouvido ou para uma caixa de som. Então, após essa latência que a própria conversão do hardware introduz nesse caminho, os aplicativos que a gente está utilizando também interferem nessa latência, demandam processamento do computador e adicionam então mais uma quantidade de tempo que entra nesse canal de áudio. E quando o computador for fazer a conversão de novo de digital para a saída analógica, novamente mais uma quantidade específica de latência vai ser adicionada e então a gente vai ter a latência total, o tempo total que o áudio demora para entrar, ser processado pelo computador e poder ser devolvido para caixas de som ou para o seu sistema de som, seja um headphone ou a caixa de som. Esse tempo então que a informação de áudio demora para entrar ser processada e sair a gente chama de latência ou delay ou atraso. Então a gente vai dar uma olhada aqui numa imagem um pouco mais específica mais detalhada que também demonstra já com alguns dados numérios com a simulação numérica o que seria esse atraso essa latência. Isso é importante sobretudo para quando você está fazendo monitoramento do áudio em tempo real ou seja um cantor por exemplo que está cantando e ele quer ouvir o resultado no headphone ao mesmo tempo que ele está cantando. Se tiver atraso muito significativo muito grande nessa escuta do áudio em relação ao áudio que ele está cantando ele vai se confundir e não vai conseguir cantar direito. A mesma coisa um instrumentista se você estiver tocando qualquer instrumento seja uma guitarra ou um instrumento virtual com um teclado MIDI e tiver entre o seu gesto o processamento e o retorno desse gesto o processamento fizer com que o retorno sonoro tenha um atraso muito grande vai ser difícil de tocar fica difícil de manter o tempo causa confusão em quem está realizando a performance então por isso a gente precisa de sistemas melhores para fazer gravações sistemas mais simples sistemas mais baratos computadores mais baratos são capazes de fazer uma série de atividades com áudio mas para gravação e reprodução em tempo real quanto melhor o computador melhor a placa de som que você estiver utilizando melhor porque a gente vai conseguir justamente que o computador faça esse processamento mais rápido tenha uma latência menor então mesmo sendo um microfone ou sendo um instrumentista essa latência sendo muito grande vai atrapalhar então a gente precisa configurar corretamente da melhor maneira possível o nosso sistema para ter a melhor performance e possível para ter a melhor com o hardware que a gente tem disponível então aqui a gente vê que o som entra pelo microfone ele vai ser convertido de analógico para digital vai pela placa de som seja ela interna ou externa e vai tomar um pouco de tempo depois aqui a gente já está tratando do computador e do sistema operacional propriamente dito os caminhos de comunicação entre a placa como o sistema operacional ordena suas tarefas como o Jack e os clientes do Jack estão configurados e como estão processando esse áudio e o caminho depois de novo passando pelo sistema operacional e para o sistema de comunicação soma uma quantidade de latência também e depois a conversão de digital para analógico para o headphone ou para o sistema de som vai tomar também mais um pedaço de tempo então toda essa soma de tempos que são necessários aqui para o processamento vão compor essa latência final que a gente vai estar vendo agora nas configurações do Jack então uma vez que a gente entendeu o que é essa latência o que é o atraso que o processamento de áudio gera a gente vai poder entender um pouco melhor essas configurações que a gente estava fazendo aqui no Cadence então voltando aqui para as configurações do Cadence a gente vai ver que o computador então está processando o áudio a 48 kHz a taxa de samples os blocos de samples que eu estou usando são de 1024 samples e eu tenho 3 períodos de processamento por bloco dessa maneira aqui na interface principal a gente vai ver que o sistema de áudio está funcionando a carga de processamento digital signal processing que é processamento de sinal digital está em 4% mais ou menos da capacidade do meu sistema a gente tem aqui uma medição em tempo real do quanto o computador está sobrecarregado nesse processamento aqui a gente tem a quantidade de erros que foi gerada nesse caso ainda não foi gerado nenhum erro de processamento e aqui a gente vê então que com um tamanho de buffer de 1024 samples e uma taxa de 48 kHz a gente tem uma latência de bloco de 21 milissegundos ou seja o tempo que o áudio está demorando para entrar no computador ser processado e sair são 21 milissegundos essa é uma latência bastante alta é uma latência que você pode utilizar para trabalhar com áudio normalmente ouvir é só reproduzir áudio quando você está utilizando o computador no dia a dia utilizando a internet e tudo mais mas ela não é uma latência indicada para fazer gravação de áudio seja midi ou seja para monitoração de áudio analógico para quando você está fazendo gravações analógicas de guitarras ou de qualquer tipo de instrumento então para alterar essa latência de bloco é o que a gente precisa mudar aqui as configurações do jack primeiro essas duas configurações aqui do tamanho do buffer e do períodos por buffer é que determinam a latência de bloco quanto menor for o tamanho do buffer menor vai ser a nossa latência a gente pode chegar a forçar a latência a ficar extremamente baixa como um milissegundo dependendo do hardware que você tiver do computador e da placa de som que você estiver utilizando aqui em 1024 então a gente tem 20 milissegundos 512 a gente vai ter aproximadamente 10 milissegundos de latência 256 aproximadamente 5 milissegundos e assim por diante 128 2,5 milissegundos aproximadamente que já é uma latência que nem todo computador consegue trabalhar sem gerar erros então a gente vai reduzir aqui por exemplo para 256 e eu recomendo que o períodos por buffer sempre esteja em 3 o mínimo é 2 mas em 2 só computadores realmente bons vão conseguir trabalhar com blocos pequenos e esse período por buffer pequeno também eu aconselho que a gente utilize em geral 3 períodos por buffer é o que eu utilizo sem me dar gerar tantos erros então uma vez que você estabeleceu o tamanho do buffer que você quer realizou as configurações você clica aqui em ok e clica em force restart que vai forçar o sistema do jack a reinicializar com essas configurações novas que você aplicou então uma vez que você clicar aqui em force restart ele vai confirmar se você tem certeza que quer fazer isso você diz yes ele demora um pouquinho e pronto e reinicializa com sucesso o jack você vai ver que modificando as configurações a gente já reduziu então a latência para 5 milissegundos que é uma latência bastante mais baixa que nos permitiria fazer gravação em tempo real de instrumentos MIDI ou de instrumentos analógicos e fazer uma monitoração com um pouco mais de precisão se for possível baixar ainda mais a latência no seu sistema é recomendável que você faça para gravações mas nem todo computador vai conseguir uma latência muito mais baixa do que 5 milissegundos ou no máximo 2 milissegundos então você precisa testar o seu sistema conhecer o seu sistema e testar ele para ver qual é a latência mais baixa que você vai conseguir quando você quiser configurar precisamente para gravação ou para tarefas que demandem mais essa questão do tempo real do processamento de áudio vamos ver mais algumas coisas agora aqui das configurações por exemplo nas configurações aqui se a gente utilizar uma placa de som específica como a minha interna do computador e botar números inadequados aqui de canais por exemplo 6 e 5 que não correspondem ao número de canais que a placa de fato tem a gente vai ver que a gente não vai conseguir a gente vai tentar reinicializar o jack e ele não vai reinicializar ele vai dar uma mensagem dizendo que o servidor está parado e a gente não tem as informações aqui do processamento de áudio portanto as configurações tem que estar de acordo com a placa que você tem mesmo essa configuração dos canais de entrada e de saída então eu sei que os computadores normalmente tem placas internas com dois canais de entrada e dois de saída eu clico em ok e force restart e a gente vai ver que o sistema voltou a funcionar normalmente então a partir desse momento com o sistema de som rodando normalmente o sistema do jack normalmente a gente já consegue ouvir áudios de programas de reprodução da internet qualquer utilização comum do áudio no computador já vai estar funcionando a partir desse momento só para finalizar essa parte das configurações aqui do cadence vamos dar uma olhada aqui nessa parte das pontes bom a primeira coisa que aqui nessa caixa a gente vê auto start jack or ladish at login ou seja ele vai inicializar o jack com as últimas configurações que você deixou armazenadas realizadas aqui no cadence assim que você começar que você inicializar o seu computador então ele vai auto inicializar o jack e o cadence toda vez que você inicializar o computador que é uma conduta que a gente quer para não ter que fazer essa configuração todas as vezes quando a gente está no nosso dia a dia de uso comum do computador aqui embaixo a gente vê algumas configurações também a respeito da comunicação com o driver alça então a gente vê que está marcado start aqui isso é feito automaticamente quando a gente inicializa o sistema depois a gente tem a parte de alça que dialoga com midi que a gente vai ver num próximo tutorial e aqui a parte que comunica com pulse áudio que normalmente no KX Studio não vem instalado então a gente não precisa se preocupar com essa parte das configurações aqui a última coisa que eu quero mencionar é a respeito dos X-Runs então que são os problemas digamos assim os erros de processamento de áudio se você está com uma latência de áudio muito baixa ou seja você está pedindo que o computador processe a informação de áudio muito rápido e seu computador não dá conta dessa capacidade de processamento que você está demandando você vai ver erros surgindo como a gente está vendo aqui nesse caso aqui específico os erros estão surgindo porque eu estou com uma latência bastante baixa mas o meu computador está realizando outros processos que demandam muito processamento também o principal desses processos que está atrapalhando aqui o funcionamento do meu sistema e está gerando erros que porventura se eu estivesse fazendo uma gravação gerariam cliques no áudio erros audíveis pequenos cliques e barulhos que são indesejáveis na nossa gravação então para a gente corrigir aqui nesse caso quando a gente está trabalhando com uma latência pequena a gente precisa prioritariamente desligar o sistema de wi-fi se o seu computador tiver wi-fi e também os sistemas bluetooth se o computador tiver porque são duas são dois processos do computador que demandam muito processamento então se a gente desliga a interface wi-fi a gente consegue uma redução significativa em qualquer latência que a gente esteja configurado uma redução significativa dos erros e isso é fundamental quando a gente está trabalhando em uma latência baixa para gravação ou coisas que necessitem uma baixa latência então a partir do momento que eu desligar o bluetooth que nesse caso aqui eu não tenho e a interface wi-fi a gente para de ter erros e consegue trabalhar com o áudio de uma maneira melhor então esses erros são erros de continuidade que acontecem no áudio se você pede para ele trabalhar numa latência muito baixa e está fazendo outros processos no computador que demandam muito processamento essa concorrência entre processos do computador gera erros de processamento de descontinuidade no processamento de áudio que gera sons ruídos indesejáveis então quando a gente está utilizando a internet ou fazendo atividades gerais utilizando outros programas que são pesados que demandam muito processamento o ideal é que a gente aumente o tamanho do buffer para pelo menos 1024 e reinicialize o áudio do computador de modo que a latência fique em 20 milissegundos ou mais dessa maneira você pode trabalhar inclusive com a interface wi-fi ligada conectada na internet sem que isso gere erros no processamento de áudio então para algumas tarefas para tarefas mais cotidianas essa é a configuração mais adequada uma latência não tão baixa então a gente já viu como configurar o sistema jack que é a interface de áudio virtual que gerencia o áudio no nosso computador utilizando como a gente viu os drivers do conjunto alça e a gente viu então sobre latência como trabalhar como configurar taxa de samples o tamanho dos buffers e os períodos por buffer para alterar essa latência para as tarefas específicas que a gente tiver necessidade de realizar no próximo tutorial então a gente vai ver como utilizar um programa que está aqui na parte de ferramentas chamado Katia para fazer o roteamento de sinais de áudio então de fluxos de áudio entre programas do nosso computador de aula para fazer o roteamento de aula do nosso computador de aula de aula de aula